Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Ariane Porto. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, eu que agradeço o convite e a oportunidade. A professora Ariane é formada aqui pelo IFCH da Unicamp em Ciências Sociais, mas depois ela seguiu mestrado, doutoramento na área de artes e depois também seguiu uma série de atividades nesse âmbito da pesquisa artística. Hoje é professora aqui no nosso Instituto de Artes. Trabalha com diversos temas, é uma grande conhecedora de diversas áreas, mas um tema que é a nossa conversa de hoje é sobre o Ecosine, que é o Festival Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos. Então eu gostaria de começar, professora Ariane, perguntando isto, o que é o Ecosine, para o nosso público ter uma ideia primeira. Bom, o Ecosine foi o primeiro festival de cinema ambiental criado no Brasil em 1992, junto com a Eco 92. Então a gente está aí, tem esse pioneirismo em tratar as questões ambientais a partir do audiovisual. Esse festival começou a ser feito em São Sebastião, no litoral norte, onde ficou um bom tempo, e depois ele se tornou itinerante, que a gente sempre acha que as questões não devem ficar sedimentadas num último, num único espaço. E também ele foi mudando a sua forma. Ele começou como um festival nacional, com o tempo ele se transformou num festival internacional, sendo que a gente sempre vem fazendo nos últimos anos mostras itinerantes não competitivas. Então é um festival que tem uma mostra competitiva internacional, e compõe um festival também, mostras focadas na criança, que é a mostra Bentivy, Criança Eco, são filmes feitos por criança para criança, com temática ambiental e direitos humanos. E aí reside um outro diferencial do festival. Quando ele começou, ele era só de cinema ambiental. E aí a gente começou a ver que não dá para falar de direitos ambientais sem falar de direitos humanos, porque onde a gente tem problemas ambientais, a gente tem aí uma grave infração aos direitos humanos. Então a gente também inovou em 2005, transformando o EcoCine num festival de cinema ambiental e direitos humanos. Então ele é um festival temático, mas a nossa visão de direitos humanos e de meio ambiente é bem ampla. Então normalmente a gente apresenta filmes em ficção, que não são, a pessoa pode olhar, mas isso é sobre meio ambiente? O meio ambiente muitas vezes é um tema que está lá subjacente àquela questão. Então não é só filmes documentários, a gente tem muita ficção, muita animação, muito documentário. É interessante que a professora Ariane relaciona ambiente e direitos humanos. E a gente poderia dizer, mencionou aí em 92, que foi a Eco, conferência no Rio de Janeiro, conferência mundial, mas a gente poderia também, no caso aqui do Brasil, esse movimento de democratização do país, crescente participação popular, crescente inclusão das pessoas, dos interesses das pessoas. Daí então que questões ambientais, questões de direitos humanos acabem se entrecruzando. Agora, o que eu gostaria de perguntar em seguida é, justamente a professora mencionou, que evita-se essa excessiva especialização. Quer dizer, então, ambiente de um lado, direitos humanos de outro, documentário, ficção. Então eu perguntaria isso. Quer dizer, como fica essa questão de que nós vivemos num mundo justamente segmentado, às vezes, inclusive, os festivais também são bem segmentados. Quer dizer, tudo é... A especialização, que é a característica da nossa época, acaba levando a isso. As pessoas, quem faz documentário, quem assiste documentário é um grupo, quem assiste ficção é outro. Como é que, então, não só essa ideia prosperou, mas frutificou? Na batalha. Eu acredito que a gente tem que romper com a especialização cada vez mais. Eu acho que nós precisamos, sim, dos especialistas, mas nós precisamos dos especialistas que dialogam. E o que a gente sente, não estou falando de universidade, eu estou falando da sociedade de uma forma geral. As pessoas ficam muito dentro dos seus quadradinhos. E muitas vezes esquecem que o meu conhecimento específico não serve de nada sem o seu conhecimento específico em outra área. A questão ambiental, como os direitos humanos, a arte de uma forma geral, ela é o espaço da transdisciplinaridade. Se a gente não pensar transdisciplinarmente, esses grandes temas da humanidade, a gente não consegue abordá-los de uma forma generosa. Eu acredito que o que falta é uma generosidade no olhar. Então, como que a gente sobrevive? A gente sobrevive lutando. Lutando, tentando romper estigmas, porque as pessoas falam, ah, cinema ambiental é um cinema chato, vou ver lá falar de bichinho que sofreu, de criancinha que foi se viciada. Gente, pera um pouquinho, não é isso só, é isso também. Eu acho que a diversidade do olhar, ele é a grande riqueza do nosso espaço de reflexão. É porque é interessante esses casos que a professora mencionou, de maneira jocosa, é porque justamente tem todo o estigma do chamado chato, o eco chato, tem o eno chato, quer dizer, do vinho, mas que também é chato. Quer dizer, existe toda essa ideia de conhecimento, não só conhecimento, no caso de filmes, de documentários, que são muito sérios, cisúdos, e a professora ressalta que justamente ao contrário, o que vivifica isso tudo é que as pessoas se sentam atraídas para assistir. Se sentam atraídas e participam. Claro, eu acho que a gente não deve se levar muito a sério na vida, sabe? Eu acho que às vezes um risco que a gente corre é de se achar sempre muito seguro e ciente de tudo. E eu acho que não, eu acho que eu sempre gosto de falar do Guimarães Rosa, o Guimarães Rosa falava assim, olha, eu não sei de nada, mas eu desconfio de muita coisa. Então eu acho que o que tem isso a ver? A mensagem que eu quero estar passando é o seguinte, uma generosidade no olhar e uma humildade que vem através da possibilidade de escutar o outro, entender o outro e não sair pré-julgando. Ah, filme sobre o meio ambiente é chato. Bom, filme sobre futebol é chato. Filme sobre... o que não é chato? Depende da maneira que você faz. É, exatamente. E me chama a atenção a sua observação de ouvir o outro, estar aberto para a diferença, estar aberto para outros pontos de vista. Porque também, assim, gostaria de ouvi-la, porque nós na universidade, esse programa, grande parte, o público são professores e alunos universitários, nós somos treinados a acharmos que sabemos alguma coisa, e que os outros não sabem. Então é interessante a observação que diz que, ao contrário, assim como Sócrates, o filósofo grego, estamos abertos a... o que nós sabemos são os nossos limites, mais do que tudo. Então, aí nesse caso eu gostaria de perguntar o seguinte, quer dizer, como um tema como esse, que é o tema ambiental, o tema da divulgação, como isso se relaciona com, por exemplo, os indígenas, que é um dos aspectos que eu sei que a professora trabalha. Ah, você tocou um ponto maravilhoso para mim. Bom, eu tenho uma paixão muito grande, né? Eu sou antropóloga e tal, mas não é só isso, eu sou batizada na aldeia, eu compartilho já várias experiências, fiz muitos documentários com os índios, inclusive um dos projetos que a gente desenvolve, que é o Bem-te-vi, nasceu justamente disso, me incomodou sempre muito falar pelos índios, eu documentá-los, como eu documentar as crianças, eu documentar as mulheres pescadoras. Então, daí que nasceu esse nosso projeto, que é um projeto do Comunicativo, onde nós capacitamos as comunidades para a utilização dos instrumentos, das ferramentas, e eles criam o seu próprio audiovisual, que é uma linguagem própria deles. Então, com relação à causa indígena, nesse ecocine especial que a gente vai fazer, por que é especial? Porque esse ano, falei, parece piada pronta, né? Encerrou a década mundial da água, da ONU encerrou junto com a água. Gente, que coisa de mal, parece piada de mau gosto, mas é verdade. Nós estamos encerrando a década mundial da água, da ONU, e o ecocine, esse ecocine, a sua 23ª edição, olha como eu era novinha quando a gente começou, ele vem justamente para tratar essa questão sob o ponto de vista das culturas tradicionais. Nós vamos fazer o ecocine esse ano de 15 a 24 de outubro, integrando, entre outras coisas, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, qual foi a nossa proposta? De trazer para a Unicamp uns índios chavantes do Mato Grosso para que eles construam uma OCA durante o festival. Para assim que a OCA estiver pronta, que a gente espera que dê certinho, para estar pronta no dia 19 de outubro, aqui na Unicamp, a gente abrir a Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com a Tecnologia Tradicional e Patrimonial Indígena, que a gente espera muito que possa coincidir com a inauguração, com a abertura de uma cátedra indígena na Unicamp, que é um anseio antigo, não é, professor? É, então, é interessante que a professora menciona dois termos que, muitas vezes, no senso comum, não se coadunam, que são indígenas e tecnologias, porque fala dessa OCA, que vai ser uma coisa que, ao mesmo tempo que é, os índios é que são os protagonistas, eles também utilizam-se da nossa tecnologia, quer dizer, como a professora disse, referendo-se à questão de capacitar as pessoas das comunidades tradicionais apoderem elas mesmas gerir os seus meios de difusão. Eu acho essa ideia muito positiva, porque ela, digamos assim, empodera, dá poder a esses grupos. Então, no caso específico aqui, chegando na questão da Unicamp e dos indígenas na Unicamp, eu perguntaria qual a professora acha que seria o desafio no contexto de que a universidade tem um problema, não um problema, ela tem uma característica, que é aquela questão do conhecimento formal acadêmico, graduação, mestrado, doutorado. Então, como nós incluímos as pessoas, e no caso aí os índios, num sistema que está voltado para esses conhecimentos formais, pelos quais os índios muitas vezes não passaram. Eu vou dar um exemplo antes. Quando a gente capacitou os índios para usarem os equipamentos, eles fizeram um filme, um documentário chamado Aprendendo na Aldeia, aonde eu, como professora e todas as pessoas que participaram, nós somos capacitados na tecnologia indígena da educação. Aonde eles falaram, olha, vocês vêm aqui com as suas carteiras individuais, uma criança não pode compartilhar a experiência com a outra, ela não pode... Como é que vocês querem que eles cresçam sendo generosos, se vocês estão criando essas crianças para competirem entre si? Bom, o que a gente fez? Uma troca de tecnologia. A gente ensinou qual botão aperta, que está facinho, e eles ensinam a gente, através da sua produção audiovisual, como pensar a educação. Então, o que seria uma cátedra indígena na Unicamp? Eu ainda não sei. Eu acho que isso é uma construção coletiva de pessoas que estão aí batalhando há muito tempo, até antes da minha chegada para isso. Eu vou dizer como que a gente trabalhou isso. Em 1997, nós criamos em São Sebastião, na ONG Centro Cultural São Sebastião Tem Alma, a Universidade Aberta do Mar, sobre direção da Tereza Guiar e do professor Aziz Absabier. Então, se eu falo a nada, a falta que esse homem faz. Enfim, o seu conhecimento, a sua sabedoria continua entre todo mundo. Qual que era a lógica? Nós tínhamos a Universidade Aberta do Mar, na época era uma parceria com a USP, Instituto de Oceanografia, e nós organizávamos cursos que eram certificados pela USP e pela ONG. Então, a USP entrava com os professores, doutores e pesquisadores da universidade e a ONG entrava com os pescadores, entrava com os artesãos, entrava com os pequenos agricultores que davam módulos. Então, o professor da USP dava um módulo e um artesão e um pescador dava o outro módulo, com o mesmo valor, conhecimento acadêmico e o conhecimento tradicional. E havia uma certificação. Eu acredito que esse é o mínimo que a gente pode fazer. Um belo caminho, uma bela abertura. Olha, professora, eu queria agradecer muito, o nosso tempo é muito curto, mas eu tenho certeza que o nosso público ficou inspirado pela sua fala, pelo seu entusiasmo, inclusive, que eu acho que é contra a gente, o que é muito bom na universidade, em particular, que nós precisamos desse espírito. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, professora. Olha, eu que agradeço. Eu falo para os meus alunos, às vezes, o meu entusiasmo já é uma marca registrada. As pessoas falam assim, você é tão entusiasmado. Eu falo, gente, aí eu falo, você sabe de onde vem a palavra entusiasmo? Vem do grego, que significa com Deus dentro de si. Quem não tem um Deus dentro de si, não consegue criar e transformar. Então, o mínimo que a gente pode fazer é manter o entusiasmo. Olha, com essas belas palavras, eu agradeço muito, mais uma vez, e convido a todos, então, a assistir a este programa e a outros dessa série, Diálogo Sem Fronteiras, no site da RTV, e também estão disponíveis no canal YouTube, da RTV. E com isso, então, eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteiras.